Bom, hoje eu vou explicar como o canal pode acabar, cara. Todo tempo vem a mensagem no meu celular, onde eu edito, posto os vídeos, que... de direitos autorais, cara. Todo tempo uma mensagem de strike do aplicativo e-mail. Então, tá meio assim... óbvio que pode acabar o canal. Então, esse vídeo ficando por aqui. Tchau.